Quando o paraíso não é verbo, você pode emparaisar um momento, chegar em paraisópolis de Mercedes de imaginação, ouvindo as baquianas no carro. A estrada sem congestionamento te libera mais cedo do trabalho, chegando em casa para o banho, a garrafa de vinho, de novo para o carro e o esperado encontro. Mas nada disso acontece. Paraíso não é verbo, o trânsito congestionado. Manda mensagem, atrase mensagem, a tarde cai. Quem tem ânimo para ouvir música, está tudo um desastre. O vinho não comprei, saí tarde do trabalho. O encontro, as cegas, não respondem as mensagens há uma semana. Mas aí você pensa, para quê, né? Bom é só chegar em casa, de preferência vivo, e dormir. E aí E aí